Oi meninas, esse vídeo vai ser a continuação do meu vídeo respondendo perguntas, porque muita gente deixou pergunta, então eu vou fazer a parte 2, tá? A Nissinha Pontes perguntou, posso tomar as cápsulas e o metformina e o ácido fólico, será que faz mal tomar os 3? Olha, as cápsulas e o ácido fólico você pode estar tomando, a metformina e o ácido fólico você pode estar tomando, agora misturar os 3 eu já não sei se é legal. É bom você perguntar pra um médico ou pra um farmacêutico, não sei se é legal misturar os 3 não. A Josie Cleide Santos perguntou, quando você tomou o Indux por 3 ciclos que não deu certo, você sentiu algum sintoma? Sim, eu sempre sentia o inchaço na minha barriga, uma dorzinha assim, incômoda, mas essa dor incômoda ela não chega nem perto de quando eu ovulo, porque quando eu ovulo a dor é bem mais forte e eu fico com muitos gases, completamente inchada, toda inchada e com bastante dor na barriga. Então esses são os sintomas que eu tenho. E quando eu ovulo também é a mesma coisa, eu fico bem inchada, eu tenho bastante gases, só que a dor da ovulação é bem mais forte. A Cláudia Sinti, eu não entendi a parte do oitavo dia, se eu dei a pausa no dia 11, então eu tenho que voltar a tomar dia 18? Ela tá falando ciclo primogina. Por exemplo, você parou o ciclo primogina na segunda-feira, você vai dar a pausa de 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda, que é o oitavo dia, você vai voltar a tomar o comprimido, entendeu? A Josinha Santos. Oi, Flor, quando tinha mais ou menos um mês que você tinha começado a tomar o ciclo primogina e o uxa amarelo e linha de gato, você teve muco claro de ovo? Eu tô com essa dúvida, porque comigo tá assim, será que já é a progesterona boa? Então, independente se eu tomar as cápsulas de uxa amarelo com linha de gato, ciclo primogina, o meu muco sempre apareceu. Eu sempre tive bastante muco, independente se eu engravidei ou não naquele mês, o meu muco sempre apareceu. Então, não tem como eu te responder isso, porque muco eu sempre tenho, então o remédio não interfere em nada. Aí a Gerlis Lima perguntou. Oi, tudo bem? Com quantos dias tomando o indux você descobriu que tava grávida? Por favor, me responde, eu sou uma tentante há 5 anos. Ó, o meu ciclo começou no dia 10, 10 de abril. Aí no dia 10 de maio, eu já fiz o teste e já deu positivo, deu uma linha bem clarinha. Então, do dia que desceu pro dia que eu descobri, foram 30 dias, né? 30, 31 dias. Daniele Vasconcelos. Olha, nesses 3 meses de tratamento, quando você ia namorar, você usava camisinha? Como que você se prevenia? Sim, quando eu tô fazendo tratamento com as cápsulas de uxa amarelo, linha de gato, você não imagina? Normalmente, nos períodos mesmo, né? Quando eu sei que eu já tô em período fértil, eu não tenho relação. Eu me previno, né? Quando eu tenho, a gente se previne, mas... De resto, assim, a gente acaba nem namorando nesse dia já pra não correr risco. Porque a gente sabe, né? Que são 7 dias de janela fértil. Então, a gente tem mais cuidado, né? Ou usa camisinha, ou a gente nem namora. Aninha T. Oi, como você tomou as cápsulas? É 3 meses sem parar? Isso. É, por exemplo, eu iniciei as cápsulas dia 1º de janeiro. Então, vai, 1º de janeiro, até acabar as 3 cartelas de ciclo primogina. Então, eu tomo junto com as cartelas, né? Comecei a cartela, comecei o chás. Quando acaba, acabou pra mim o meu atrasamento. São 3 cartelas que eu tomo, e durante esse período todo, eu tomo as cápsulas todos os dias. 3 cápsulas por dia. Raiane Santana. Tenho menstruação irregular. Minha médica me passou o ciclo primogina por 3 ciclos. Estou no 2º ciclo e está regulando certinho. Minha dúvida é, quando eu acabar os 3 ciclos, a menstruação fica regulada por um bom tempo, ou eu tenho que fazer esse tratamento alguma outra vez? Não sei te falar sobre isso, porque assim, eu fiz 2 vezes o tratamento com a ciclo primogina. E logo em seguida, eu já... Logo em seguida que eu acabo esse tratamento, eu já induzo e graças a Deus eu já consegui estar engravidando. Então, nunca aconteceu de eu tomar a ciclo primogina e não engravidar. Logo em seguida, pra mim saber se ficou ou não regulado. Das duas vezes eu engravidei, logo no primeiro mês que eu paro a ciclo primogina. Gabriela Santos. Quanto tempo você tomou o Indux? Quando eu estiver tomando o Indux, eu posso tentar engravidar? Eu tomei o Indux ano passado 3 vezes, durante 3 meses, não consegui engravidar, não tinha feito tratamento. Nesse ano, eu fiz o tratamento, logo no comecinho do ano, fiz o tratamento por 3 meses, né? Com ciclo primogina, eu chamaria a unha de gato. E quando eu parei, já induzi, já consegui engravidar no primeiro mês. Então, esse ano foi um ciclo só. E quando você estiver tomando o Indux, sim. Aí você já começa a ter relação. Assim, quando você tá tomando os comprimidos, ele ainda não tá fazendo efeito. Mas relação a gente sempre quer ter, né? Então, não tem problema pra fazer. Mas aí, quando acaba os 5 comprimidos, aí você já pode começar a treinar aqui. Se você ovular antes, se você ovular e continuar treinando, lógico. Porque se você ovular depois, você ainda consegue cobrir, consegue engravidar. Que nem no meu caso, eu tive a ovulação tardia. Passou o período fértil, depois que eu vim ovular. Então, é bom ser e o ciclo inteiro namorando. Namorar de assim, de anão. Gabriele Santos, ela perguntou de novo. Depois de tomar o chá e o ciclo primogina, só preciso tomar uma vez o Indux? O bom é passar no médico. Passa no médico e vê se você realmente precisa do Indux. Porque o Indux, ele é um remédio pra quem realmente precisa, quem não ovula. No meu caso, nunca fiz exame pra saber se eu não ovulava. Mas, com certeza, eu não ovulava. Porque foram mais de 3 anos de tentativa e nunca consegui engravidar. E quando eu tomei o Indux pela primeira vez, eu já engravidei do meu filho, o Gabriel. Então, é bom você passar no médico e ver se você realmente precisa. Ela perguntou de novo. Das cápsulas, quantas que eu posso tomar por dia? Entre 2 ou 3. Eu tomava 3. Aí, ela perguntou de novo. Se eu tomar o chá amareloinha de gato e tomar o regulador, será que eu consigo engravidar? Com certeza. Faz o tratamento direitinho, com certeza, seu positivo vai chegar. Maria Cristiane. Amiga, eu tava fazendo tratamento pra micropolicismo com metformina, junto com a cicloprimogina. Comecei o mês de fevereiro e parei a gente tomar a cicloprimogina no mês de maio. Quando foi no mês de julho, eu comecei a tomar o elixir de inhame com 4 dias da menstruação. Até 13 dias, eu não sabia que era pra ter o 14 dia da ovulação. A minha ovulação aconteceu no dia 9 de julho, 9 de julho até o dia 14. Eu fui tentando até lá, tendo relação com o meu marido. Quando foi no dia 2 de julho, não veio a menstruação com 7 dias de atraso. Fiz o teste, veio no oitavo de um sangramento um pouco. E não veio mais com 9 dias de atraso. Veio uma gosminha amarela e um pouco de nada de sangue dentro da gosma. No décimo dia de atraso, veio uma cor marrom. Isso significa que eu tive uma ovulação tardia ou foi anidação? Você já passou por isso? Estou 15 dias de atraso. Posso fazer um beta pra realmente saber o que aconteceu? O bom é você fazer um beta pra ver o que aconteceu, pra ver se você tá grávida no início, né? Porque pode ser que você tenha tido uma ovulação tardia e pode ter sido que esse sanguinho tenha sido anidação. No meu caso, eu tive ovulação tardia nessa gravidez e não saiu sangue, não saiu essa gosminha, não saiu nada. Foi tudo normal. E na outra gravidez também, nunca tive anidação. Então, eu não sei como é ter uma anidação. Não sei como que é o sangue que ela vem. Mas nesse caso aqui, a melhor coisa que você faz é um beta já pra tirar o piso da cabeça, né? A Brenda Brandão. Eu estou tomando, espero que eu tenha um resultado positivo. Se Deus quiser, em breve o seu positivo chegará. Tenha fé. A Glaucia perguntou que horário, Glaucia Santana, perguntou qual horário que eu tomava o Indux. O Indux eu sempre tomava de manhã, tanto na primeira gravidez, quanto na segunda gravidez. Na primeira foi um comprimido só, então de manhã eu tomava o meu comprimido do dia. Na segunda gravidez, eu tomava oito horas da manhã, oito horas da noite. Porque na segunda gravidez eu fiz uso de dois comprimidos por dia. A Tatiana e Regina. Como que toma o ciclo primagina? Sua menstruação vai descer. Por exemplo, desceu na segunda-feira. Você vai contar cinco dias. Desceu segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira você vai iniciar o primeiro comprimido. Iniciou o primeiro comprimido? São 21 comprimidos que você vai tomar, um por dia. Parou os 21, chegou no final da cartela, deu 21 comprimidos, você vai parar de tomar. Aí ele mais ou menos no terceiro, quarto dia a sua menstruação já desce. Aí nessa pausa, ela tem que ser uma pausa de sete dias. Por exemplo, se acabou na segunda-feira, na outra segunda-feira você vai iniciar de novo. Entendeu? Ó, aí acabou na segunda-feira, você vai contar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo. Na segunda você inicia de novo. Gisele da Silva Ferreira Gisele. Eu sou a Gisele e eu queria saber se pode tomar Indux sem menstruar, porque até os cinco meses que minha menstruação não desce. Não. O Indux você tem que estar tomando se sua menstruação descer. Você pode tomar ou no terceiro ou no quinto dia da menstruação. O ideal é você passar no médico, ver o que está acontecendo com que sua menstruação não está vindo e ele vai te passar um remédio para fazer sua menstruação descer. Juliana Cortez. Como que tomou o Indux? Você disse que tomou no quinto dia da menstruação. Até que dia? O Indux eu tomei no quinto dia da menstruação. Então, ó. Misturação desceu na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira eu vou iniciar o primeiro comprimido. Então, eu mestruei na segunda, vou contar cinco dias. No quinto eu começo o primeiro comprimido. Aí, eu tomei do quinto ao nono, porque, ó, são cinco comprimidos. Então, se eu iniciei na sexta, ó, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Na terça-feira eu acabo o último comprimido. Entendeu? Peraí. É... Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta eu iniciei. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Tá certo? Na terça-feira acaba. Então, é do quinto ao décimo, né? Tatiane Barbosa. Boa noite, eu gostaria de fazer perguntas também. Fiz dois ciclos de ciclo que imagina e uma semana de chamar ela um cunha de gato. Porque... Porque fiz uma semana, porque eu tive relação desprevenida sem camisinha. Então, eu fiquei com medo que você comecei a ficar dolorido. Será que eu coloco o risco de estar grávida? Sempre que você tiver uma relação desprevenida, você com certeza eu coloco o risco de ter engravidado. Amo muito tudo isso, Eliana. Vou começar a tomar o chão amarelo com o cunha de gato. Boa sorte. Já esse venância. As cápsulas do chão amarelo e linha de gato que você tomou, são de quantos miligramas? Eu tenho que ver se eu ainda tenho um potinho. Não vou te falar as miligramas exatamente, porque eu não sei se eu tenho um potinho aqui em casa. Mas tem um vídeo aqui que eu conto o meu tratamento para ovário micropolecisto e... Opa, cicloprimogina, né? O tratamento cicloprimogina, chamarelo e linha de gato, que eu mostro. O frasquinho lá tem as miligramas. Menio Indux toma dois comprimidos. Quantos dias, no seu caso, você toma a cartela toda do Indux? O João Paulo que perguntou. Dessa vez eu fiz o tratamento com dois comprimidos. Então, vem dez comprimidos, né? Quando você compra o Indux. Então, no caso, eu usei a cartela inteira. Mas o normal é tomar um por dia. Caroline Ramos. Mene, o meu médico solicitou que eu tomasse a metformina para limpar os ovários. Policisto. Ao invés de o chamarelo e linha de gato, metformina Indux. Você acha que vai ajudar? Que vai dar certo? Queria tanto ver o postículo. Com certeza, bastante médico passa a metformina para fazer esse tratamento. Então, com certeza vai dar certo, sim. Muitas meninas conseguem engravidar após uso da metformina. Ou até mesmo enquanto elas estão tomando. Mas é bom para tentar engravidar. Eu prefiro não estar tomando remédio nenhum. Então, essas foram as perguntas, tá? Eu vou voltar na parte do Indux, que é do... Que toma do quinto ao nono dia. Só para me fazer as contas certinho, que isso ficou enculcado na minha cabeça. Comecei a tomar no quinto dia da menstruação. Então, ó. Quinto dia. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá certo. Então, o Indux não é do quinto ao nono, é do quinto ao décimo. Porque são cinco comprimidos. Tá? Eu acho que eu falei isso errado em outro vídeo. Porque vocês meio que é do quinto ao nono, mas não é do quinto ao décimo. Tá bom, meninas? Então, se você menstruou, por exemplo, na segunda-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, você vai iniciar o primeiro comprimido. Então, primeiro comprimido na sexta. Sábado, domingo, segunda e terça. É do nono, tá vendo? Não tava doida. Então, é do quinto ao nono dia. Desculpa, gente, a confusão. Mas é que tem que fazer as pontinhas no dedo pra não se perder. Então, o Indux, ele inicia no quinto dia da menstruação e acaba no nono, não é no décimo. Tá? Se for no décimo, é seis comprimidos. Mas a gente toma só cinco comprimidos. Então, é do quinto ao nono. Eu espero que vocês tenham entendido e eu não tenho confundido ainda mais a cabeça de vocês, tá? Mas tem outros vídeos aqui no canal que eu falo como que eu tomei certinho. Que provavelmente eu vou confundir menos a cabeça de vocês. Mas acho que dá pra entender, né? Toma no quinto dia da menstruação. Menstruou, toma no quinto, primeiro comprimido. Aí vai até o nono dia, tá? Então, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. No nono dia acabou seu tratamento com o Indux. Depois ele vai começar a fazer os sintomas, fazer os efeitos, né? No seu organismo e vai vir umas dorzinhas chatas, vai vir os gases. Mas é normal, é os sintomas do Indux, tá? E pra você que é tentante, boa sorte. Não desiste, tenha muita fé em Deus. Que em breve seu positivo chegará, tá bom? Um beijo, meninas. Quim com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.